GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. E tem como eu voltar pra você, mas tem como eu voltar pra você. Voltar comigo, bebê. Voltar comigo, bebê. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você. Sabia, não? Desculpa, parecer assim, não quero atrapalhar. Só me escuta e deixa eu terminar. Se ela para, para. Saudade, tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu, se tu ainda não me recebeu. Mas tem como eu voltar pra você, mas tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você, mas tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Faz tempo, bebê. Faz tempo quero falar com você. Não sabia, não? Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar E só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu Mas tem como eu voltar pra você Mas tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Mas tem como eu voltar pra você Mas tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Mas tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Mas tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Meu parceiro nervivo, gira, mate Você me pediu pra te esquecer Só que agora de sábios Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E que você só me usou E na noite mais E não me amou como eu te amei Esquece por favor Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Eu não te quero Você me pediu pra te esquecer E só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E que você só me amou como eu te amei Esquece por favor Esquece por favor Não me disse que era o fim É hora de ser feliz É hora de ser feliz Não te quero E que você só me amou como eu te amei Não me disse que ia se Eu não tenho nem meu Eu não tenho nem meu Eu não tenho que desculpa um menino estourou, só fora toma um, as brigas já ta chegando o paredão já ta tocando um menino estourou, só fora toma um, as brigas já ta chegando o paredão Tantos da ayar, Aquí está toda uma saluda flipa Olha isso... IZO why ? Não, não não é ninguém que gosta going tryê Como é isso? Não, não esse lado flipa Alterar um saluda flipa Não, não é ninguém que gosta har uma salva... É isso, amor Ah, então tá, não vou assim, eu nem leio Quero me diga, quero mais fácil Arroa, viu? Pedal nem que eu não teve Manda rola o celular, filha Arroa Arroa Arraixa pra cima, vai Torburo É baixa, leva ela pra mansão Juntem, a pé Tinha aquele bozinho aí, viu? Ó, aqui ó Vai nascer o fim de semana, vai rolar a condição A menina tá descendo na frente do paredão Ela paga de santinho, mas adora o assentado Ele se toma um biquitinho, a banana rachada Toma da baracada, toma da baracada Toma da baracada, toma da baracada Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras Eu me sinto bem, bem ruim, eu me sinto bem, bem ruim Eu me sinto bem, bem ruim, eu me sinto bem, bem ruim Eu me sinto bem, bem ruim, eu me sinto bem, bem ruim Tô me sinto bem, bem ruim, eu me sinto bem, bem ruim Tô me sinto bem, bem ruim, eu me sinto bem, eu me sinto bem, eu me sinto bem, eu me sinto bem Tô me sinto bem, eu me sinto bem, eu me sinto bem, eu me sinto bem Tô me sinto bem, eu me sinto bem, eu me sinto bem Tô me sinto bem, eu me sinto bem, eu me sinto bem Mas tá um marombo, tá um dedo de parede Vem esse negócio que eu tô aviciado Gosta da sacanagem Pois é, que é o melhor, é mais quase Vai ter certo, vim que separa E o erro na condição A ordem ainda tá descendo na frente do barilhão É nas folhas de santinha Mas adoro uma sentada de sintoma Pliquitinho, tapinha na sua cara Toma tapada, cara Toma tapada, cara Toma tapada, cara Toma tapada, cara Vem fazer a posição É poucas palavras Toma tapada, cara Toma tapada, cara Vem fazendo a posição É poucas palavras Vem fazendo a posição É poucas palavras Tchau, tchau 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 Vou te levar pra cama e vou fazer tudo o que eu Olha, vou te levar pra cama e vou fazer tudo o que eu C219, 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 C219 C219, 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 C219 C219, 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 C219 Lá, 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 lá Só quer fazer no escuro Na hora do amor Ela pede pra pagar Tu tô novinha, doidada, porra Ela só quer fazer no escuro E não perder o negócio, apaga aí Vai, vai, vai Para, 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 para tudo Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo Que isso, amor? Para, 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 para tudo Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo Que isso, amor? Para, 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 para tudo Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo Que isso, amor? Para, 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 para tudo Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz E o papo é pra por esse, minha filha, tão resolvido, viu? Obrigado! Obrigado, que é mais fácil Oxe a mamãe Dá uma empinadinha Desce até o show Desce até o show Desce até o show O que Alex ia mandar, todo mundo vai fazer O que Alex ia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha O que se olha que chegou, não chegou, vale a impressão O gato vai tá tocando no paredão E a menina que vai começar a festa A todo mundo obedecendo ao Alex O que Alex ia mandar, o que Alex ia mandar Vai Desce até o show Desce até o show Desce até o show Desce até o show O que Alex ia mandar, todo mundo vai fazer O que Alex ia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Desce até o show O que Alex ia mandar, todo mundo vai O que Alex ia mandar, todo mundo vai fazer Desce até o show Desce até o show Desce até o show Desce até o show Que Alex a mandar todo mundo vai Que Alex a mandar todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha Dá uma tremidinha Dá uma tremidinha Dá uma tremidinha Se a senhora que chegou, não chegou, vai dando pressão O gato vai te atacar com o paredão Eita menina que vai começar a festa Todo mundo vai descendo Alex O que Alex a mandar todo mundo vai fazer O que Alex a mandar todo mundo vai fazer Desce até o show Desce até o show Desce até o show O que Alex a mandar todo mundo vai O que Alex a mandar todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha Dá uma tremidinha Dá uma tremidinha O que Alex a mandar todo mundo vai fazer Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho Se Alex quiser mandar, todo mundo vai Se Alex quiser mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha Banda lapada de paredão Vai tocar lá no paredão do Alemão É o gato que tá passando, novinha, presta atenção Vou te patrocinar, mas tem que dar o xeracão É o gato que tá passando, novinha, presta atenção Vou te patrocinar, mas tem que dar o xeracão Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu posso chegar Mas ela quer se envolver, tá correndo perigo Vai sentar pros baló, vai sentar pros banquinhos Tá loucona, tarado, vai sentando, chapado Representa o menino, dando aquela citada Representa a menina Eu tô louco, eu tô coiso, loucona de baseado Vou sentando, meus amigos ficando, meus aliados Vou sentando, meus amigos ficando, meus aliados Não tá cachorro, não tá malvado Não tá cachorro, não tá malvado Vou sentando, meus amigos ficando, meus aliados Vou sentando, meus amigos ficando, meus aliados Não tá cachorro, não tá malvado Não tá cachorro, não tá malvado É o gato que tá passando, novinha, presta atenção Vou te patrocinar, mas tem que dar o xeracão É um cara que tá passando, não vem a prestar atenção Vou te matar se dá, mas tem que dar o xerecão Para um camarote eu tô bebendo à vontade Para um camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver, tá correndo o perigo Vai sentar pros baloca, vai sentar pros banquinhos Tá louco, né, não parado, e vai sentando o chapado Representa essa menina dando aquela sentada Loucona tá tarada dando aquela sentada Representa essa menina Eu sou louco, eu tô crazy, vou com a noite baseado Vou sentando pros amigos, brincando pros aliados Vou sentando pros amigos, brincando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, brincando pros aliados Vou sentando pros amigos, brincando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Luta cachorro, luta malvado Luta cachorro, luta malvado Luta cachorro, luta malvado Luta cachorro, luta malvado Paredão Chico do Golfe Meu parceiro alemão do paredão Ainda ontem chorei de saudade Por tantas lembranças de você Eu sei que só restou a amizade Eu juro tô tentando te esquecer Mas como não lembra Do teu jeito de amar Teu toque carinhoso Já tentei voltar Mas como não lembra Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo solado Mas se não for perdido Mais mais uma vez Amor comigo E nem que seja como amigo Prometo manter esse gelo Se não for perdido Mais mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter esse gelo Mas como não lembra Se não for perdido Sem roupa Eu prometo manter esse gelo Ela vai finalizar com sua tega Mamãe ela vai finalizar com sua tega Ela vai finalizar com sua tega É óbvio Ela vai finalizar com sua tega Ela vai finalizar com sua tega Ela vai finalizar com sua checa 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 Enquanto as pessoas de Paraná Vou mostrar um vídeo que eu peguei na tua pauta Tua moda, apareceu, ela subiu, teceu, subiu Ela subiu, teceu, ela subiu, teceu, ela subiu Enquanto as pessoas de Paraná Doente de amor, procurei remédio, lá na vida não tô Sabia não? Mas o carão da noite, vem na boate, aqui na zona sul Vai, blé, cê deixa o amor, vai Joga a bunda, joga agora, joga a bunda, puma louca Joga a bunda, joga agora, joga a bunda, puma louca Joga a bunda, joga agora, joga a bunda, puma louca Joga a bunda, joga agora, joga a bunda, puma louca Legal, bem louco Doente de amor, procurei remédio, lá na vida noturna Mas o carão da noite, em plena boate, aqui na zona sul Joga a bunda, joga agora, vai Joga a bunda, joga agora, joga a bunda, puma louca Joga a bunda, joga agora, joga a bunda, puma louca Joga a bunda, joga agora, joga a bunda, puma louca Joga a bunda, chama, vai Chama, obrigada, fica mais fácil Doente de amor, procurei remédio, lá na vida noturna Mais um carão da noite, em plena boate, aqui na zona sul Nessa crise como é que faz, cama, vai Joga a bunda, joga agora, joga a bunda, puma louca Joga a bunda, joga agora, joga a bunda, puma louca Joga a bunda, joga agora, joga a bunda, puma louca Vai, vai Ai, puma louca Joga Banda la pata de parede Banda na pauta 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 de parede Chama de parede Banda na pauta 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 de parede